Crime brutal, motivado por ciúme, eu tô falando do casal unido pra matar. Coisa terrível de se dizer, né? Casal unido pra matar. A vítima dessa história, um jovem de 19 anos que foi torturado de todas as formas. O Lucas tá com o delegado e vai trazer os detalhes que vocês vão ficar chocados, minha gente. Chocados, por isso tem que ser ele. Lucas, é com você, irmão. É, Lucílio, aí chega aqui na delegacia, diz que a intenção não era essa, não era matar. Mas eu ajudo você de casa também a relembrar esse caos que aconteceu em outubro do ano passado. Um jovem de 19 anos acabou caindo numa emboscada, porque de acordo com informações dos trabalhos investigativos, ele estaria se relacionando com uma mulher comprometida. E aí a esposa, marido, montaram essa emboscada com a ajuda de outras pessoas e levaram ele pra uma região onde foi espancado, afogado e aí até recebeu vários golpes de faca. Ficou ali sete dias internado no Hugo, acabou não resistindo e morreu. Mas mais detalhes, vou ter agora com o delegado Marcos Cardoso, que é o delegado adjunto aqui da Homicídios, porque ontem, então, mais prisões aconteceram. Quem são essas pessoas? Bom dia. Bom dia, exatamente. A Polícia Civil, através da LSE de Homicídios, o delegado adquiriu essa operação O Pena com a finalidade do cumprimento dessas prisões do suspeito de ter matado a vítima de 19 anos no setor residencial Vale dos Sonhos. Assim, foi feito o cumprimento de dois mandatos de uma temporária, na qual, no dia 3 de outubro do ano passado, a vítima, por volta de 1 da manhã, ela foi atraída por mensagem para uma praça, na qual um veículo, o VW Gol Branco, sequestrou ela, levou pra região de mata, na qual, cruelmente, ela foi espancada, afogada e também levou algumas facadas, na qual ocasionou no seu óbito, depois do dia 10 de outubro. A partir disso, a Polícia Civil fez várias diligências, identificando esses autores e realizando o cumprimento de duas prisões temporárias na data de ontem. Vale ressaltar que o terceiro envolvido no crime, ele morreu em confronto com a Polícia Militar, no dia 2 de outubro, no dia 2 de abril desse ano, no setor ali, Vila Jardim Pompeia, em Goiânia. Agora, essas pessoas que foram presas na delegacia, elas falaram o quê? É, a motivação do crime foi que um dos presos estava com ciúmes da vítima, tendo em vista que ela estava tentando se relacionar com a sua companheira. Ela confessou parcialmente os crimes, falando que queria agredir, porém não queria matar. Tem outras pessoas envolvidas, agora as investigações continuam com a finalidade de identificá-los e também fazer as suas prisões. São pessoas com passagens criminais? O preso de hoje tem várias passagens, o que morreu em confronto também tem várias passagens. A moça que foi presa, ela não tinha passado pela polícia. São passagens relacionadas ao tráfico, a que tipo de crime? Homicídio, tráfico de drogas, porte de arma de fogo, então são várias passagens aí de crimes graves. Agora, chama bastante atenção, porque assim, por mais que ela tenha ali facilitado essa emboscada, em algum momento da investigação ficou claro também que havia um interesse da parte dessa mulher que estaria dando moral para esse homem de 19 anos que acabou morrendo. Ela alegra que não. Ela falou que era casada, mesmo assim ele ficou insistindo, até o marido dela descobrir. Aí quando descobriu, armou todo esse plano aí, com essa finalidade de poder agredir a vítima, e depois aí eles falaram bastante que a vítima veio a falecer. Delegado Marcos Cardoso, adjunto aqui da Homicídios, muito obrigado pelas informações, por paralisar um pouco os trabalhos investigativos e atualizar a gente, porque no decorrer dessas investigações, mais pessoas devem ser presas, viu Lucílio, com você. Tá bom. Qualquer novidade, qualquer nova prisão, nos informe, é prioridade aqui. Obrigado, Lucas. Obrigado, Lucas.